E agora eu vou apresentar pra vocês a nova dupla sertaneja, Mara e Mira. Mayara e Maraíza, te cuida coleguinhas. Mara, você desde sempre tá aqui no SBT, sempre te acompanhei. E eu acho que agora nesse aniversário dessa casa tão importante, que é uma família pra todos nós que trabalhamos aqui, qual foi o momento que mais te marcou? Você que sempre foi tão acolhida aqui dentro, você que sempre também mostrou tanto profissionalismo. Então, o que mais te marcou? Qual foi a fase mais gostosa que você pegou aqui do SBT? Quando eu vim da Bahia, eu participei de uma das versões, uma das primeiras versões do show de Calouro. Na época tinha o Pedro de Lara, tinha Wagner Monte, Sônia Lima, Sérgio Malandro. É aquela versão. Fase boa. Isso. Tinha o Décio Pitinini também, Nelson Rubens, Aracid Almeida. Essa foi mais ou menos a minha fase. Aí, depois de 20 anos, eu pedi pra voltar. Eu pedi pra voltar e foi justamente no Fofocalizando, trabalhando com toda essa equipe. E aí, depois de 20 anos, eu pedi pra voltar.